Olá, eu sou a Vanesca da Yuka Plantas e eu venho com uma planta majestosa. Essa planta é a Butilou Megapotâmico, é a lanterna chinesa, ou sininho, ou chapéu de cardeal, ou ainda lanterninha japonesa. É uma planta nativa do Brasil, é um arbusto que pode chegar até 3 metros de altura e o nome dela tem tudo a ver, porque ela realmente parece uma lanterninha, ela lembra muito uma lanterninha dos orientais. A flor é essa parte amarelinha aqui, o cálice é vermelho e a flor é amarelinha com aquela região masculina mais escurinha e ela é muito bonita, ela se enche de flores. Aqui tem uma que ainda não abriu totalmente, essa tal cálice, a florzinha está lá dentro. Ela é muito decorativa, parece que cada uma foi feita separadamente, com muito capricho. Essa forma é a forma varegada, que não é tão comum. A forma varegada, ela tem essas manchas meio amareladas, dá um show à parte. Ela tem flores no decorrer de quase todo ano, no momento que está mais quente, ela emite suas flores. Então, se for um local que tu more, que tenha mais calor, ela pode vir brotar flores durante o ano todo. E ela tolera o frio, ela não vai morrer durante o frio. É uma planta perene, quer dizer que ela não morre a cada ano, o ciclo dela não é anual, o ciclo perene. E a gente só tem que cuidar, se a gente tem ela plantada em vaso, que ela vai pender. Então, a gente pode vir cortando os excessos para que ela não fique muito grande, porque ela vai crescendo e vai se expandindo. Se a gente planta ela no chão, ela vai formando tolceiras de flor, até ela pode chegar até 3 metros. Então, fica um arbusto muito bonito, ela é uma planta muito decorativa. Gosta de sol pleno, tu pode deixá-la na frente da tua casa, que ela é polinizada por beija-flores. Então, pode ter beija-flores na tua casa, que são muito fofos. E ela é uma planta muito bonita. A folha dela é serrilhada, ela tem as bordas serrilhadas. E essa variedade aqui é muito bonita também, porque é a varegada. Para fazer a muda dela, eu posso vir cortar um raminho, posso cortar um ramo deste tamanho aqui, um tamanho médio. Um ramo mais lenhoso, que eu posso até tirar essas folhas aqui, porque ela tem que se organizar para fazer a raiz, o enraizamento. Eu vou pegar alguns, vou tentar pegar uns que não tem flor, que está difícil, tem muita flor aqui. E aí eu vou buscar fazer um ramo, uma muda, de uma plantinha, vou botar aqui para depois não me perder, né? De uma plantinha que tenha pelo menos uns 15 centímetros o raminho. Então, depois que eu cortei os galhos, naquele mesmo sentido, de 10 centímetros no mínimo, aqui eu tenho um pouquinho maior, eu vou fincar esses galhinhos de modo transversal no meu substrato. Esse substrato é um substrato com um certo teor de matéria orgânica, não pode ser um substrato encharcado, né? E eu vou colocar água nele, para que a minha plantinha sobreviva e fique bem feliz ali. Posso colocar um pouquinho de adubo? Ó, já saiu pelo fundo, significa que está, todo o vaso está cheio de umidade, que é o que ela gosta. A gente vai cuidar sempre o solo, se ela estiver no chão, a gente vai cuidar as folhas. Ela acusa muito a falta d'água, ela fica murcha, então a gente vai colocar água. E se ela está linda, maravilhosa, a gente sabe que está dando o suficiente de água. Como ela tem, quando a gente tem um vaso assim, uma dica legal é tirar essa parte de baixo do vaso aqui, ó. Deixar ela sem essa cuia, porque muitas vezes a água fica armazenada aqui, e acaba bafando, acaba proliferando bichinhos, acaba ficando com fungo e o mau cheiro vem. Então a gente tira, e se a gente tem dentro de casa, perto de uma janela, a gente vai colocar de volta, mas sempre cuidando para não encher de água demais. Então essa linda planta, que é a Botilão Megapotâmico, é uma planta nossa, que nativa do Brasil. A folha já fala, né? Amarelo e verde. Ela é nativa do Brasil, e ela é muito decorativa e muito bonita. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, e até o próximo vídeo.